Olá, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui um brinquedo pras meninas se divertirem. Então acompanha aí o brinquedo triciclo infantil Unicórnio Unilove. Seu design moderno traz lindas cores e um personagem muito querido aí pelas meninas, que é o Unicórnio. E o seu diferencial está aí no chifre, né? Que quando mexe, ele acende a luzinha. Então é bem bacana. A minha bebê mesmo gostou bastante. Ela fica brincando aqui, mexendo aqui nesse chifre. Esse aqui então é o tricicicórnio Unilove, que já vem com empurrador. A criançada vai se divertir muito com esse triciciclo. Além de ser fabricado com materiais super resistentes, ele tem ainda esse aro aqui de proteção que impede da criança cair, né? Isso é muito bom. E vem também com essa haste aqui, esse empurrador, né? Que é muito bom pra você empurrar a criança enquanto ela ainda não sabe pedalar sozinha, né? Então além aí desse aro de proteção, vai ter aqui também o suporte para os pés. Agora eu vou trazer aqui informações mais técnicas, tá? Esse é um brinquedo para crianças, recomendado para crianças de 1 a 2 anos. E esse é um brinquedo aí, ó, certificado pelo Inmetro, tá bom? E deve ser utilizado sempre com a supervisão de um adulto, tá bom? Esse brinquedo vem com alguns recursos, né? O chifre com emissão de luz, a haste removível, que é o empurrador. Tem o aro de proteção removível, suporto e te falo as partes mais técnicas do brinquedo. Eu vou deixar aí na lateral um vídeo, né? Do nosso passeio utilizando aproximadamente 2,5kg, 2,4kg. E suporta até 20kg. Vem aí também com a cartela de adesivos para você personalizar o brinquedo. É indicado para andar em superfícies planas, asfalto, grama e terra. A bateria ali do chifre das luzinhas é uma bateria CR927 de 3V. O material das rodas é polipropileno. E a dimensão do produto tem largura de 97cm, de altura é 80cm e profundidade de 41cm. Ele tem 3 meses de garantia, tá pessoal? Só para vocês saberem. Então esse é o brinquedo que eu recomendo para vocês aí se divertir em família, tá bom? E claro, quando a criança estiver maiorzinha, né? Pode se divertir sozinha. E pode ficar tranquilo, pois o brinquedo vem aí com esse aro de proteção que realmente impede o bebê cair. Olha, eu vou deixar aqui uma super dica para todos que já compraram esse brinquedo ou que pretende comprar. Ele vem aqui com essa luzinha aqui que ele acende quando você mexe. Você está vendo o meu aqui, eu só mexi e ele acendeu. Mas eu vi com muitas reclamações do pessoal que a luzinha não acendia. Ou que tinha que movimentar muito para ela acender. O motivo de não acender é porque eles fizeram um sistema que ela só ligava quando fazia esse movimento aqui para cima. Só que a criança não vai fazer esse movimento. Então o que eu fiz? Eu abri ela aqui, ó. Então ele tem um parafuso aqui. Você pode simplesmente desparafusar. Não é tão complexo. Você vira o chipzinho que tem dentro, tá? Ao invés de deixar ele na vertical, você coloca ele na horizontal. Você muda a posição. Então quando você fizer esse movimento horizontal, ele vai acender facilmente. E vou te falar uma coisa. A bebê amou, viu? Realmente é uma dica aí para quem já tem ou para quem pretende comprar, tá bom? Não é tão complicado não, tá? Você só desparafusa, coloca. Ele não vai ficar tão encaixadinho assim. É só você apertar bastante na hora de parafusar para dar tudo certo, tá bom? No mais, é isso. E a minha avaliação é se isso funciona. É? Sim! Aprovado. Olha, eu vou dar minha opinião agora como pai, né? Que teve que montar o brinquedo. E eu, sinceramente, achei muito simples de montar, tá, pessoal? Ele vem desmontado, mas é só encaixar. Ele vem aqui separar dessa parte, dessa, dessa e daqui e daqui. Só isso, mais nada. Você encaixa essa parte aqui, um fio aqui, beleza. Essa aqui encaixa aqui, pronto. Depois você encaixa a rodinha que vem assim, ó. Barrinha de ferro. Só encaixar. Muito simples, tá bom? Depois você coloca essa parte aqui, se você quiser, se ela... De repente, com um bebê muito pequeno, né? Coloca esse, coloca esse e roda a chavinha aqui, ó. Pronto. Encaixa aqui atrás, se caso precisar. Da arte. E aí vem a cartela de adesivo, que você vai decorar da forma que você gostar. Com vários adesivos pra você pregar, né? Vou deixar aí na lateral um vídeo, né? Do nosso passeio utilizando o triciclo. Pra vocês irem acompanhando e vendo como é a funcionalidade dele na prática. E se você gostou e quiser adquirir esse brinquedo, eu vou deixar aqui na descrição o link da nossa loja, tá bom? Quando você compra pela nossa loja, você ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Eee! Botoqueira! E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal e deixar aí aquele joinha. E aí E aí Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E se você gostou e quiser adquirir esse brinquedo, eu vou deixar aqui na descrição o link da nossa loja, tá bom? Quando você compra pela nossa loja, você ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo e não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal e deixar aí aquele joinha. Até mais!